Fala aí jovem gafanhotos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva, seja bem-vindo pra mais um vídeo, mano Calma aí que a gente já vai fazer uma intro, todo mundo, a Mayla tá saindo lá de cima agora Eu fiz uma troll com ela hoje, então eu acho que a troll vai sair antes, depois vai sair esse vídeo A gente gravou dois vídeos, no caso foi uma troll, hoje tá saindo... Cês entenderam, né? Gafiou disso no meu coração, tô sendo bem rápido aqui pra explicar pra vocês Que a Mayla tá fazendo uns bagulho, mano, uma parceria, meio que uma parceria Pra poder tratar um pouco o nervoso da Mayla, tá um sistema nervoso muito alto, tá ligado? E hoje eu resolvi fazer um vídeo muito top A psicóloga recomendou ela a gente fazer alguns joguinhos, tá ligado, mano? Algumas brincadeiras sadias, saca? Pra Mayla começar a aceitar as coisas mais do passado, porque daqui pra frente a gente vive uma nova vida, blá 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 Enfim, só que o que a Mayla não espera é que essa brincadeira que a gente vai fazer hoje pra vocês É que eu vou inventar coisas que eu nunca fiz Pra simplesmente subestimar o tratamento da psicóloga O Nicolas, a psicóloga vai ficar muito... Tá ligado? Que ela vai ficar muito... Tá ligado, mano? E aí a gente vai fazer umas brincadeiras, só que eu vou exagerar Pra testar como que tá a aceitação da Mayla, se você está entendendo Então aguenta aí um pouquinho, vamos ver o que vai dar E eu sei que vai dar merda, vai, se inscreva no canal já E vamos esperar a Mayla vir pra gente fazer esse vídeo, é nóis Fala aí jovem gafanhoto, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Pai Oi gente, Mayla soube, seja bem vindo pra mais um vídeo Se você é novo no canal, se inscreve no canal Se você já tá inscrito, mete o dedo bem no meio do meu like Se você tá inscrito no canal, já tá insc... Se você tá inscrito no canal, meteu o dedo no like, segue nossas redes sociais Arroba canalha casal E dentro do perfil tem os nossos perfis pessoais Marlon Paiva Oficial e Mayla Souza UFC Vai lá, chama nós pra trocar aquela ideia Da ideia de vídeo que a gente tá tentando responder geral, fechou? Antes de começar esse vídeo, a gente quer falar de um sorteio que tá tendo, né? Mesmo, Mayla, um sorteio muito top pra vocês, inscrito nosso O sorteio tá rolando lá no nosso Instagram Arroba canalha casal Em parceria com a Simone Rosa Isso mesmo, mano, tem relógio, o que mais? Relógio, bolsas, correntes, olha, esses anezinhos Só coisa boa que não entra a terra Só coisa gringa, mano, tem banhados também, não, até umas partes paradas, né? Tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Então já corre lá e participa do sorteio, porque o sorteio tá top É bem simples, mano, é só seguir arroba canalha casal E os perfis pessoais meus e da Mayla E também o perfil da Simone Vai marcar os amiguinhos lá e tá concorrendo, né, Mayla? Sim, a foto oficial do sorteio tá lá no Instagram Arroba canalha casal Então corre lá, segue todas as relinhas A chance de você ganhar é bem ótima, bem boa Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar Então corre, mano, olha aqui, dá uma olhada Clica no primeiro link da descrição, corre pra essa promoção, fechou? Gafanhotos do meu coração Hoje a gente vai fazer um vídeo que mais é uma recomendação De uma inscrita e de uma doutora que tá ajudando nós, né, Mayla? Sim Que tá sendo bacana, é um ciclo novo na nossa vida Olha, tô falando até difícil, nem sei o que é ciclo Acho a palavra legal, resolvi falar E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira Que a gente vai começar a confessar segredos Que a gente nunca contou um pro outro, né, Mayla? Sim E o desafio disso tudo é perdoar o passado Pra que daqui pra frente a gente venha ter uma vida nova e limpa, né, Mayla? Ou seja, é viver com verdades Sim Certo? E a gente vai brincar no jacopo Perdeu, revela um segredo que tá preso dentro da pessoa Porque a experiência que a gente teve numa consulta É o que mais deixa um relacionamento ruim É guardar coisas que te incomodam Por exemplo, eu tenho coisas que me incomodam e fica aquela pressão psicológica Ou omitir as coisas Omitir também, às vezes é nem mentir, é omitir, né? Omitir E o parceiro ou a parceira aceitar as coisas Tipo, pô, ok Se a pessoa falou alguma verdade hoje É porque ela tá disposta a mudanças, né, Mayla? A arrependimento A arrependimento Então hoje a gente vai pegar e vai trabalhar com as verdades Então a gente resolveu gravar pra vocês um pouco disso Porque eu acho que é uma experiência muito nova pra gente E eu espero que vocês gostem, fechou? Bora pro vídeo? Olha a vinheta Diz que as camadas pa-se Se a burla pellace esfalls Tchurim 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 tchum pai Tchurim tchurim tchum pai O-o-o-o-o Valda vinheta Há umas palavras clave Que significam, quem sabe Tchurim tchurim fum borrowed Tchurim 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 – Estrela! No entanto, vinheta Há umas palavras clave Vamos lá Mayra, vamos tirar o Jaquempo Perdeu, fala algo que tá te prendendo Há muito tempo E o intuito do vídeo É controlar o nosso ego E o nosso nervosismo, pra viver de uma forma melhor Deixou? Jaquempo Você ganhou Não é Jó? Jaquempo Da hora que ele tá falando Jaquempo Eu ganhei Ah, é um segredo que eu guardo comigo Mas peraí, confuso Ela ganha e ela confessa Não é eu que ganhei Mas você ganhou, você pergunta pra ele Eu simplesmente confesso Tá, então eu começo Uma das coisas que eu tenho guardado comigo Que eu acho que é muito ruim Mas tem parada que eu não sei se seria legal Tipo assim, vai Mas o vídeo é falando verdade A primeira coisa que eu tenho Guardado dentro de mim Acho que você vai ficar um pouco brava, mas tá ligado É o tuito Você lembra quando eu tava desempregado Uma época Antes da gente começar o canal no YouTube Lá na ilha Você trabalhava lá na padaria E tal Certo Aí Quando sumia um pouco de dinheiro seu Sumia senhão Você falava Mano, eu tenho certeza A moto tá passando Então Às vezes eu pegava pra comprar Nutella Essas coisas Você me roubava, Marcos Mano, não é roubava Eu pegava pra não é spa, né Ladrão 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 Eu achava que eu perdia, mano Como que você pôde? Nossa, amor Que horror Ah, amor o quê? Choque Eu ganhei Só vez se consegui Minha vez Você lembra uma vez que a gente tava passando Perto do Rio Tietê E entrou aquela caatinga dentro do quadro Do carro Faz pouco tempo Faz Acho que foi semana reprasada Ninguém que aguentou Eu aproveitei e peidei junto Mas eu aproveitei Mano, ela peidou enquanto tava no Tietê Pra confundir o fedão É, porque todo mundo acha que Acha não, é Mano, você me culpou, Marlon Mano, eu tava fedendo Você me culpou Ela tava aqui com vermelho De vergonha da sua mãe, da Mayla Eu também tô descobrindo segredo nesse vídeo Eu acredito que você peidou, mano Eu peidei quietinho, escondidinho Sabe aquela Não, mas Era do Tietê Não, não dava pra confundir Era tudo mesmo Não dava pra confundir Dava pra confundir Era tudo mesmo fedor Mano, você tá fedendo igual o Tietê Você pode se matar Fazer uma lavagem por dentro aí Vê uma endoscopia no seu estômago Pra ver o que tá acontecendo Rapaz, fedia restos mortais O bagulho fedia restos mortais Diarreia Parça, você tá tirando Parça, como assim, Nicolas? Jô, quem, pô Que que você fez uma? Eu não sei, vai Jô, quem, pô Jô, quem, pô Ganhei Você confessa outro Outro? É Ah, eu... Hoje não acontece mais Mas já teve algum Algum tempo atrás Uma ou duas vezes Que você chamou pra namorar E eu fingi que eu tava com dor de cabeça Pra namorar? Mas isso não é segredo, não Mas normalmente eu não faço isso, né? Não, mas isso não é segredo, não Nós homens sabem Sabe? Sabe Você sabia? Mas faz, imagina Mas isso aí aconteceu pouco, né? Porque você não nega Ah, foi umas duas vezes só Porque eu não queria Tava com sono, cansada Eu queria Aí foi uma dor de cabeça Hoje não Não, mas isso aí é normal Isso aí Amanheirado e tudo Esse é uma... Mas graças a Deus Eu não tenho esse problema mais, mano Não tem Não Todo dia Você é o bichão mesmo, hein Jóquem Pô Mano, por que um? Ai, esqueci Jóquem Pô Jóquem Pô Perdi Você Tá Um segredo que eu tenho comigo Nossa, velho É muito goniante esse jogo Na moral, mano É, tem que falar Nossa Doutora Elisa me ajuda Pelo amor de Deus Ó É... Quando nós morava na ilha Nós tinha aquela vizinha Que morava com nós Lembra? Próximo Nós, no mesmo apartamento Ó Lembra? Aham Você não gostava dela nem ferrando Aham Eu peguei E ela me chamou uma vez Quando você tava trabalhando na padaria Eu tinha saído do posto Eu peguei e fui na casa dela Pra ela poder Pra poder ajudar ela a mexer Num gás que tinha chegado dela Da compra Só que eu percebi que o gás Na verdade, geralmente Isso é do outro põe E o gás já tinha posto Eu acho que ela tirou a mangueira Não sei Aí eu fui ajudar ela Por bondade E aí eu tomei uma xícara de café Não aconteceu mais nada Eu tomei um café lá com ele E voltei pra casa Já avisei que vai dar merda isso Qual é o seu problema? É bom, Marlon? Só que, deixa eu explicar Só que, não É sério? É isso? Mas só que, tipo assim Só que não aconteceu nada, mano Tá ligado? Eu fui fazer a bondade Tipo, ela fez um café lá E ficamos trocando ideia Mas não fiz nada Eu não fiz nada Ficamos trocando ideia Mas só um casado? Só que é algo que me incomoda Porque eu sei que você não gostava E aí você perguntou É claro, né, Marlon? Então, como eu era vizinho Próximo de porta Eu fiquei incomodado Essa parada Eu sei que você iria ficar Achar ruim Só que isso me incomoda também Porque eu guardo pra mim Então eu to confessando agora Pra gente começar uma vida nova, mano Mano, você foi na casa da mulher, Marlon? Qual que é o seu problema? É, mano Que pariu, cara Roupa lavada? Uhum Roupa lavada, então Uhum Roupa lavada Vai, vai logo Eu acho que você devia ver, assim Confessor Roupa lavada, sabe? É, roupa Tratamento com roupa lavada Tá se abrindo, tal Vai Vê de uma forma boa Relaxa Se o tratamento com roupa lavada Vai ficar me jogando na cara Agora eu vou parar de jogar Pra nos ajudar Vamos ver o que mais que eu vou descobrir Ah, então vamos parar Não, não vai dar certo, não Jóquem Pô Vai, conta os teus segredos Tá, você lembra quando Você tinha se unido daquela caixa Do mercado Do mercado Que eu não posso falar o nome Senão das direitos autorais Daí? É Não lembro Eu ia lá, às vezes, pra comprar nada Só pra ficar andando Só pra ver ela Porque eu achava ela bonita Mas eu nunca Qual que é o seu problema, Marlon? É sério isso, cara? Nicolas, olha as coisas que ele tá falando A doutora não vai pensar o que é isso no vídeo Mas tem muita coisa que você se escondia Calma Não se envergonha, mano Devagar e Eu não puder ficar fazendo os bagulhos, Nicol Mas tá difícil, então Como é que vai? Opa, lavada Se não quer fazer o bagulho Faz só com o médico Vai só lá na doutora E faz só lá Você achava bonita ela? Sei lá Achava, mas eu não Não era com intenção de maldade Ah, não E ela só por isso? Mas era passado, gente Eu já fui, mano Eu tô fazendo pra poder começar a vida nova Agora na mente disso você tá rindo Opa, lavada Opa, lavada Opa, lavada Opa, lavada Vai Vai Não sei Já quem De novo, mano Tá Eu Vai, fi Tô esperando O que vai sair mais daí Que eu não tô sabendo A vizinha do apartamento Não foi só um café Eu dou um abraço nela Na hora que eu fui embora Não é um abraço Qual que é seu problema, Mar? Foi um abraço Foi um abraço Roupa, lavada Que roupa, lavada, Mar? Qual que é seu problema, mano? Foi só pra poder Ela me deu tchau Ela me deu um abraço, Mar Eu vi maldade nela Só que eu não sabia que tinha maldade nela Eu não entendi o que ele falou Você sempre falou Só que eu não abraçava esses bagulhos Sai de partida Roupa, lavada Roupa, lavada Sai de partida Bom, vai Roupa, lavada Mano, isso tá sendo muito difícil Vai, mano Roupa, lavada Ganhei Vai O seu Instagram tem umas 100 pessoas bloqueadas 100 mulheres bloqueadas Que eu bloqueio Porque eu vejo que fica tudo dando em cima de você Falando as coisas Aí eu vou lá e bloqueio Você não sabia disso Por que você faz isso? Porque eu... Ah tá, por isso Aí as pessoas não me elogiam Roupa, lavada Aí as pessoas pegam e elogiam você Aí, legal Aí as pessoas me elogiam Não pode me elogiar porque você bloqueia Passado Isso não vai se repetir? Passado Então a partir de agora você não bloqueia mais É, não vou mais Passado Pode elogiar, meninas Elogiar E não desrespeitar Elogiar pode Elogiar, claro Roupa, lavada Roupa, lavada Né? Joquem, po Ai, po Eu quando... Não, enfim, só falar Dá vergonha, mano Vergonha do que? Só falar Ela nunca falou Mas eu... Ah, mano Eu não vou falar Você vai querer... É roupa lavada? É É roupa lavada? É É sério? É roupa lavada, Margo Pode falar É? É Mas se eu falar vai... Não, é roupa lavada Quando... Eu uma vez Eu uma vez Pedi Pra Carol Mostrar O peito Pra ver como que ficou Calma Pra ver como que ficou Pra ver se você dava pra por silicone Do mesmo tamanho em você Eu pedi um pra foto Só que ela não quis passar Ih, tá com o céu Qual que é seu problema? Ela não quis passar Qual que é seu problema? Como assim o que, Nicolas? A foto pra menina Como que você tem a ousadia A audácia De pedir pra ver os peitos da menina? Pra do seu bem Que pro meu bem, Margo? Qual que é seu problema? Roupa lavada ou caramba? Roupa lavada Não, não tem essa de roupa lavada Você vai explicar isso aí certinho? Não, não Vamos voltar Roupa lavada Mas vamos cortar essa parte, então Nós corta então, mano Mas... Não, então vamos cortar Agora você pode falar Não, mas eu... Mãe, o intuito não é esse Nós estamos fazendo isso Mas não tem essa de Independente de qual o intuito Mas eu tô falando Eu tô vomitando essas coisas pra você Pra seguir de forma diferente Não, de seguir de forma diferente, Margo Você pediu pra ver o escrito da Carol? Eu pedi por causa do seu bem, Margo Que meu bem, Margo? Meu bem é você? O meu marido vê as teta de outra mulher? Mas ela não quis mostrar Claro que ela não quis Ela é uma pessoa decente De sã consciência Você que é um idiota Indecente Esse é o tal do mula Cadê o respeito que você tem por mim? Vai, me pode explicar Eu tô esperando Mas eu não sou descendente Aí você quer que eu fique calminha Que nós vá lá na terapeuta E ela fala que eu tenho que ficar calma Não, eu não sou descendente É sério Descendente? Você vai sentar aqui pra frente Que eu vou meter a mão na sua cara Você pode me explicar Por que você tá me chamando de descendente, mano? Por quê? Pode ser? Eu fiz Foi pra poder Pra poder ver A gente vai conversar sobre isso depois Mas, mano, não é em tudo Meu bem, meu marido Você me desculpa? Não, não vou desculpar Vamos voltar por um vídeo Foi pra poder Ver o tamanho certo Você queria por não sei quantos ml Desculpa, eu não sou descendente Você me desculpa? Volta pra escola Por quê? Porque eu sou um asma Você é um burro Descendente de seu rabo O que você falou que eu sou? Asno Não, o que você falou que eu sou? Indecente Ah, indecente Tá, eu não sou isso Você me desculpa Não, eu não vou desculpar Depois a gente conversa sobre isso Roupa lavada, cara! Não, não pode continuar É roupa lavada Então não vamos continuar Vai, amor Amor, é pro nosso bem Roupa lavada Esse assunto não vai ser mais discutido É só... Ok, roupa lavada sem beijo Não vai me dar pedido Não, mas aí se for roupa lavada Você já aprendeu Resolvida que não tem mais Que voltar no passado Você não... Depois você não quer brigar com isso? Não, você sabe disso Roupa lavada é isso Acaba que esse assunto está enterrado Com uma caixinha de granizo Tá bom? Roupa lavada? Roupa lavada, tá? Vai É assim É assim Aprendemos assim Roupa lavada, vai Vai A doutora vai amar esse vídeo É louco? Vai Vamos lá Jó Quem Vai Jó Quem Pô Vamos? Jó Quem Pô Por que você está me olhando assim? Não, vai resolver aqui Fica aqui Fica aqui O vídeo também, galera Continua no canal secundário Não acaba aqui Toda vez tem continuações Lá no canal secundário Marlon e Mayla Tá na descrição Ó Aí a gente resolve aqui Fica aqui É pra gente ficar melhor Roupa lavada Pode ser? Aham Mano, isso está sendo bom pra mim Pra cá Muito bom Resolve Resolve aqui, mano Não tem bagulho de ficar Mas, entendeu? Vocês agem no seu coração Sim Tá Vai lá É Eu insisti, 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 insisti Expliquei o motivo Ela não deu foto Ela não deu celular Você é um idiota Roupa lavada Eu não quero Eu não quero roupa lavada Você está achando Que eu vou ficar aqui Pagando de roupa lavada E bonzinha E bonzinha E bonzinha Eu não vou não Tá? Eu não vou Eu não vou Você pode me explicar O negócio de roupa lavada É o caramba Você não vem com Esquece Eu vou até sair da bola da terapia Eu não vou ser trafia Mas não Se você está achando Que eu vou aceitar Como assim você pediu Ela mostrou? Ela deletou Só que ela apagou Na mesma hora Aí você viu A estenda dela Só um pouco Mas Você é um idiota Isso que você é Você não tem respeito Caramba Você é um idiota Palhaço Roupa lavada O caramba Roupa lavada Vou roupa queimada Vou queimar você Roupa lavada Não tem roupa lavada Não tem Não tem É intuito não era esse? Olha isso, Nicolas Não era esse? Não, não é filho Não vou fazer mais Na digravação não Nem na terapia Você pode ligar pra mulher Que eu não vou mais Roupa Aqui ó Aqui ó Aqui roupa lavada Aqui Aqui Seu indecente Palhaço Panaca Você não é ascendente Mas você vai ficar Você vai ficar Você vai ficar Agora eu estou querendo Fazer os bagulhos pra você Pra conversar Pra gente viver uma vida melhor Você fica me chamando De descendente Você quer que a gente Viva uma vida melhor É melhor você me falar Nesse tipo de absurdo Mas mana É roupa lavada Não tem mais roupa lavada Não tem Eu vou parar de gravar Vocês conversam Não, pode cortar Nicolas Não tá fazendo esses bagulhos Então Não é intenção O intuito é mostrar pro público Que tudo há solução Não, pode cortar Jogar fora Quebrar Fazer o que você quiser Eu não vou ficar Fazendo papelzinhos A bola samaritana De bonitinha Sendo que esse Anta Esse azo Isso foi por uma intenção De começar uma vida melhor Foi essa a minha intenção Ele me falou Foi isso Que vida melhor Eu tô soltando as coisas Que eu acho que No fundo No fundo Eu fiz errado Pra começar uma vida diferente Aí você quer que eu aceita Pra você se tornar Uma pessoa melhor As merda que você fez A minha intenção É você Olha lá A roupa lavada Me dá um beijo Fica me chamando Descendente Aí não fica Aqui ó Aqui ó Aqui ó Para Seu palhaço Você pode me respeitar Tá Ela pagou Foi rápido Mas você não tinha que ter pedido Não menino Ela tinha que ter mandado Pra mim No mínimo né Ela já mandou Você não deixou eu ver Mas pra que você queria ver Pra que você queria ver Ah é verdade Tinha necessidade Quem vai pôr é você Ah é verdade Não isso é verdade amor É claro que é verdade É claro que é verdade Sou indecente Sou palhaço Não eu discuti Não eu descobri Eu descobri Descobri o que? Que é verdade Que não precisa Deixa eu falar Não para Eu sou descendente Deixa eu falar Não precisava disso mesmo Porque ela mandou pra você Eu descobri Você tá Ela é verdade Roupa lavada Vem aqui Senta aqui Deixa eu falar Deixa eu falar Senta aqui Eu não vou Prismo Prismo Seu idiota Decente Esse vídeo galera Vai continuar no canal secundário Tá bom? A gente vai se acertar Porque é roupa lavada Vai amor Não Então não dá Eu não posso confessar nem todas as coisas Como que vai abrir o coração dele assim? Tudo que ele fala Você fica bravo Se fosse pra confessar Não tem roupa lavada Então Vamos continuar o vídeo Não dá Ela não faz roupa lavada Fala daquele negócio Que você tava me falando Que negócio? É um segredo que ela tinha que saber Você tá abrindo seu correto Não, cara Roupa lavada Tá tudo certo Você viu os peitinhos da Carol Agora vai com Não vamos nem tirar o que ele for Vamos lá Roupa lavada, amorzinho Para, ela não tá fazendo roupa lavada Ela tá discutindo Não, não tô Roupa lavada Roupa lavada Roupa lavada Não, dá então Não, roupa lavada Eu tô te fazendo o que? Não, não é assim que a do Que na Itaprena Não é Roupa lavada Agora fala do Nicos Não, você vai querer Não, agora você vai falar Não, eu falei porque eu achei Que você tava se abrindo Pra sua esposa, mano Por isso que eu falei Não, mas você tá vendo A situação que tá Como que eu vou confessar? Vai, Marlon Roupa lavada Vou confessar no Carol secundário Então, tchau Ok Não, depois, quer dizer Pode confessar Falar, então Então pode falar Vou falar Pode falar que eu tô esperando Roupa lavada Roupa lavada Roupa lavada Pode falar Agora quanto com o Nicos Tava falando Qual você tá falando? O que negócio que você me falou No carro, mano? Uma fã Roupa lavada Roupa lavada Já entendi Uma fã Daqui de Mungaguá Roupa lavada Tá, roupa lavada? Não, mas ó Você já tá se abrindo Conta certinho Não esconde as coisas, mano O que, bro? Mas ela não tá de roupa lavada Tô Ela aceitou já, mano Vai ser normal? Aham Se você fazer Eu vou mostrar pra ela Normal Vai, pode falar Se você fazer Vai quebrar os bagulhos Ok Ó, mas é sério Então vai Teve, ó Teve a seguidora Que pediu o autógrafo Só que ela pediu Ela pediu E não tinha papel Caneta tinha Roupa lavada, né? É Vai ficar aqui Pronto Aí ela pegou Falou Nossa, não tem caderno Falei, ó Ó, não tem caderno Aí Fala logo, Marlon Roupa lavada, né? Roupa lavada Aí ela pegou Falou, nossa Não tem caderno Aí eu falei É Dá a caneta Aí eu falei Nossa E agora Onde que o autógrafo Aí ela Ela falou assim Ah Ela fez assim Desse jeito Ah Já que Né? Já que É uma palavada Já que não tem Né? Vou Aí ela Ela fez Porra Assim Não foi lá No peito Foi só Aí eu Eu peguei E fiz assim Vope Você deu o autógrafo Nas tetas da mulher? Foi nas tetas? Foi nas tetas Não Não Descans 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 Descans